Música Música Oi, FashionTG, meu nome é Isabel, estou aqui no Brasil, na estrada de água de coco. Espero que vocês gostem do show. Música A gente vai levando essa gema. Mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não tem cura. É, vai levando mesmo. Vamos levando sempre direitinho. Música Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia. Música 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 A gente vai levando, a gente vai levando esse toque Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda a picanha, toda a campanha A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando essa manha Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando essa rima Mesmo com toda a célula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a simula Eu espero que você tenha gostado Obrigado A gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai adorando essa fila É malandro, esse clima aí malandro, esse clima aí malandro Beleza